Tira uma capivada aí Não? Então tira a musiquinha Né? Então como é que funciona? Vou colocar até o termático Vou colocar aqui Você vai avançar todo mundo desse jeito Colou uma batata e uma carta de ombro É um vídeo Ó, funciona assim, presta atenção Um, dois, três Três, dois, um Um, dois, três, dois Brutas Aprenda, aprenda Um, dois, três Três, dois, um Tudo sobre dois A raiz vem depois No três e no dois A inteligência é diferente Veja, que legal Raiz de três Sobre três, um raiz de três Uhul Você acha que você consegue escolher isso aqui? Só porque ela tem vocês agora Não, não O nariz apertou o olho Cansa vocês Vou só regir Tá, vai Um, dois, três Três, dois, um Tudo sobre dois A raiz vem depois Do três e do dois Cansa! Cansa! A gente é diferente Veja, que legal A gente veio Provei Com a gente veio Viu? E até assim Tinha uma análise de música também Que inventa certa Porque você, ó Promete repetir essa música várias vezes na sua casa Promete? Promete? Tem que ficar na sua cabeça É a teoria do Léo Eu fiquei pensando um dia Eu falei, ó Existe música chata Que mesmo que a gente não gosta Ela fica na nossa cabeça Não fica? Ou, por exemplo, é que a gente não revoleia Nossa, todos falam Nossa, eu odeio essa música Mas eu duvido Você nunca está lá passando roupa Ou lavando louça E você começa Revoleia Todo mundo, uma hora, faz isso Qual é a teoria do Léo? Eu fiquei pensando assim Bom, o cara não gosta da música Mesmo assim ela fica na cabeça dele O cara não gosta de matemática Se eu botar matemática na música Vai ficar na cabeça dele também Viu? Essa é a teoria Tá? Mas eu acho que foi assim, ó Todo mundo, um, dois, três Um, dois, três Todo mundo, três, dois, um Três, dois, um Todo mundo sobre dois Todo mundo sobre dois E a raça vem depois Num, dois, três Num, dois E a tangente? E a tangente? E a tangente? Gente, é a Xuxa, né? A Xuxa É a Xuxa É a Xuxa É a Xuxa da tangente Entendeu? Cuidado no vídeo Porque ela pode me processar É a Xuxa A Xuxa só faz um pouquinho Tá bom demais É isso aí Eu quero que você decore aqui Beleza? Não, 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 não Como é que é, irmão? A parte da tangente é diferente A tangente é diferente A tangente é diferente Veja aqui, legal Raiz de três sobre três Um raiz de três Tá? Ou Ou a gente vai Depois que a Xuxa fez a cagada Ela descobriu um negócio legal Eu vou até parar Eu ia comentar na aula que vem Mas posso falar já Ó Existe uma propriedade que diz Que a tangente de um ângulo É sempre o quê? É o seno do ângulo Dividido pelo Cosseno do ângulo Então preste atenção, cabeção Desde que você saiba Essas duas linhas Como é que você pode obter a tangente? Dividindo o valor que você já sabe Do seno pelo cosseno do ângulo Vai precisar o valor da tangente Tá vendo? É uma propriedade que você pode ter Esqueceu a última linha da tangente Que ordem que é e tal Esqueceu do raiz de três sobre três Não raiz de três Divide um pelo outro Entendeu? Divide seno por cosseno E você tem a tangente Tá? É assim que funciona Eu ia comentar depois Mas já fica aí a dica Tá legal? Beleza Depois Tá funcionando Vamos lá